Alô Santa Catarina, aqui é o deputado Pepe Colasso. Eu estou aqui na frente do meu gabinete, o gabinete de número 34. E eu queria que vocês viessem comigo para conhecer um pouquinho do nosso pessoal, do nosso trabalho, como que a gente faz a nossa logística aqui no gabinete. Vem aqui! Chegando no gabinete, a gente já encontra aqui a nossa recepcionista, que é a Alana, que sempre vai estar recebendo você, que vem aqui nos visitar. Fazendo a primeira triagem, conversando, saber qual o encaminhamento que tem que ser levado. Nossa assessora, a Gabriela, que faz todos os encaminhamentos, junto ao governo do estado, as demandas, as emendas. Ela cuida tudo para atender bem os prefeitos, os vereadores, os cidadãos que vêm aqui para o gabinete 34. Nosso assessor, o nosso mestre de condução, esse aqui é o cidadão que sempre me acompanha na visita dos municípios, nosso amigo Jeff, a nossa assessoria de comunicação, ela que faz todas as postagens, nos acompanha nas fotos, nos vídeos, que é a Isabela. Para se fazer um bom mandato, tem que ter uma boa assessoria jurídica. Esse aqui cuida dos nossos projetos, dos nossos encaminhamentos, porque eu sou membro da CCJ, presidente de comissões, como a Comissão da Criança e do Adolescente, nossa assessoria jurídica sempre muito atento. Aqui, o Michel, o nosso chefe de gabinete, nosso assessor, que atende as demandas, antes de chegar até a conversa com o deputado, ele sempre está conversando com os prefeitos, com as lideranças, com os vereadores aqui para fazer um bom atendimento ao público também. Vem aqui para o nosso gabinete agora. O bom do nosso gabinete 34 é o seguinte, eu não sou gaúcho, não sou do oeste, sou do sul do estado, mas sempre vai ter uma erva mate aqui para quem quiser tomar um bom chimarrão. E também as meninas sempre deixam um bom bombom, tem balinha para adoçar a vida do cidadão catarinense. Aqui você pode ver alguns quadros, referência do sul do estado, a nossa ponte Alita Garibaldi, que representa o nosso sul, que liga toda a força do sul catarinense, que fica na cidade laguna. Tem fotos de garopaba, de tubarão, de capivari de baixo. Tudo você encontra muito essa característica da região sul, que é a minha região. A fotinho da minha família aqui, junto com as minhas duas meninas, a Manuela e a Helena e a Bruna, que é a minha esposa. E é aqui nessa sala que a gente sempre está atendendo as demandas de todo o estado de Santa Catarina. Faço aqui para você um convite. Venha aqui visitar o nosso gabinete 34, que está sempre de portas abertas para todo cidadão catarinense. E eu vou aproveitar para vocês me seguirem nas redes sociais. Lá no Instagram é arroba pp colasso. Vamos lá!